Como ter uma edição de vídeo profissional e gratuita fazendo diretamente do seu celular para a sua campanha eleitoral. É sobre isso que eu vou falar no dia de hoje. Eu vou explicar para você como é que você grava, edita, deixa o seu vídeo profissional com legenda, tudo certinho para a sua campanha eleitoral, fazendo isso diretamente do seu celular. E tudo isso eu vou mostrar com aula na tela. Você vai acompanhar passo a passo, só vai gravar o seu vídeo aí e repetir os passos que eu vou te explicar. Então eu espero que você aproveite a aula de hoje para nunca mais falar assim Ah, eu não consigo gravar vídeo porque eu não tenho quem edita. Agora você vai ter. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário aqui se essa aula de hoje te ajudou, se você aprendeu um pouco mais sobre essa história toda de como editar vídeos no seu celular para as suas redes sociais, para a sua campanha eleitoral. Por favor, participe! Se gravar vídeo já é um problema enorme para políticos, candidatos ou quem quer ser político ou quem quer ser candidato, editar parece ser uma missão pior ainda. Direto as pessoas me procuram e perguntam assim Lucas, onde é que você edita os seus vídeos? Como é que eu edito os meus vídeos? Porque eu gravo, começo a falar e erro. Aí eu preciso editar e eu não sei editar, não sei como faz. E é caro editar. Gente, hoje eu estou trazendo a solução para esse seu problema. Hoje eu vou mostrar para você como é que você pode editar um vídeo de forma simples, fácil, com um aplicativo gratuito e ainda deixando legenda, tudo bonitinho para você ter uma edição profissional. Eu confesso para vocês que a maioria dos meus vídeos eu edito num programa profissional que é o Adobe Premiere. Esse vídeo mesmo eu estou editando ou vou editar no Adobe Premiere. Mas você tem outra opção gratuita, boa, no seu celular funciona em todas as plataformas que é o CapCut. Baixe o aplicativo CapCut e eu vou contar até 3 e começo a explicar como é que você vai editar esse seu vídeo no CapCut. 1, 2, 3, corta! Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o aplicativo CapCut. Então você vai abrir ele. Essa é a tela principal. Vai tocar em novo projeto. Vai escolher o vídeo. Esse aqui eu já deixei gravado. Vou mostrar para vocês o que o vídeo fala agora. Esse é o vídeo que eu gravei para mostrar para vocês como editar vídeo aqui no CapCut, como colocar legenda e principalmente como cortar aquela parte que você erra. Então, essa parte aqui eu vou cortar. E aí eu continuo a partir dessa explicando para você como é que você vai fazer para o seu vídeo ficar profissional. Então a primeira coisa é que o vídeo já vem com esse encerramento aqui. Você vai tocar em cima dele e vai excluir. E aí você tem várias opções aqui dentro do CapCut, mas eu vou primeiro colocar aqui. E aí a gente vai cortar aquela parte que eu disse que eu vou cortar. Como é que a gente faz? Esse é o vídeo que eu gravei para mostrar para vocês como editar vídeo aqui no CapCut, como colocar legenda e principalmente como cortar aquela parte que você erra. Então, a gente volta, mexe com o dedo aqui. A parte que você encerra. Então, a gente volta aqui, clica em cima, dividir. Então, essa parte aqui eu vou cortar. Achamos o final, dividir de novo. A parte que a gente quer cortar está aqui no meio. Toca em cima dela, excluir. Então, olha como é que ficou. Esse é o vídeo que eu gravei para mostrar para vocês como editar vídeo aqui no CapCut, como colocar legenda e principalmente como cortar aquela parte que você erra. E aí eu continuo. Então, não cortamos bem. Então, vamos... De novo. A gente clica em cima, divide. Aí a gente pode arrastar, ó. Como se a gente fosse abrir a tela, né? Igual de uma foto. Vem de novo. Excluir. E aí, vamos lá. Principalmente como cortar aquela parte que você erra. E aí eu continuo a parte dessa explicando para você como é que você vai... Aí fica um corte meio seco, né? Então, a gente pode clicar nesse quadradinho branco. E aqui tem as transições. Então, eu posso ir numa... Escolher. Tem vários tipos aqui. Os tipos são todos gratuitos e tal. Mas eu quero uma mais simples, né? Porque eu não estou mudando nada, né? Eu quero algo mais simples. Vamos ver aqui, ó. Básico. Então, pode ser assim, ó. Antes que você... Então, vamos ver como é que ficou. Dou o sim aqui. Realmente como cortar aquela parte que você erra. E aí eu continuo a parte dessa explicando. Ficou grande a transição. Eu posso vir aqui, ó. Clico em cima do branquinho de novo. E diminuir o tempo, ó. Deixo para o mínimo possível. Então, ó. Aquela parte que você erra. E aí eu continuo a parte dessa explicando para você. Boa. Aí você fala assim para mim. Como é que eu vou colocar a legenda nesse post, nesse vídeo, né? Porque vídeo de campanha tem que ter legenda, né? Então, você está aqui com o vídeo aberto. Você vem em texto. E vem em legendas automáticas. Deixa marcado o som original. Ver se está em... O idioma em português. Vem em continuar. Aí você vai ver que aqui em cima ele vai... Está como criando legendas automáticas. E ele vai criar a legenda. Olha. Esse é o vídeo que eu gravei para mostrar para vocês como editar vídeo aqui no CapCut. Como colocar a legenda. E principalmente como cortar aquela parte que você erra. E aí eu continuo a parte dessa explicando para você como é que você vai fazer para o seu vídeo ficar profissional. A legenda vem quase perfeita, né? Mas você, se por acaso ela não reconhecer algo que você fala, você pode clicar em cima dela. Clicou. Aí está vendo esse símbolo de lápis aqui? Nesses quatro pretos tem um símbolo de lápis. Você vem aqui e edita. E olha. Por exemplo. Esse é o vídeo que eu gravei. Ela vem toda na minúscula. Eu venho aqui, boto maiúsculo, boto um ponto de exclamação. Então você clica nele aqui e tal. Nesses... Na legenda. E além de mudar o que está escrito. Você pode também, nessa parte da edição da legenda, mudar o estilo da letra. Então você vem aqui e tem as fontes, as cores da legenda. Então você pode colocar assim, preto no branco, amarelo. Tem a questão das fontes aqui também para você mexer. Então você pode colocar outra fonte diferente. Até fonte cursiva, que é uma droga. Mas tudo bem. Aí você fez em uma. Você pode vir e aplicar isso em todas. Então, já aplicou em todas. Você pode mexer também na legenda. Você clica em cima dela e jogar mais para baixo. Então todas vêm para a mesma altura. Outra coisa que você pode fazer também aqui no CapCut é também editar a imagem. Você clica em cima do vídeo e vem aqui. Você pode... Você consegue colocar filtros. Então, por exemplo, aqui tem esses filtros. Então você pode colocar, sei lá, esse filtro bronze aqui. Férias. Você vê o que encaixa melhor. Você consegue, então, dar aí uma graduação de cor melhor para a imagem. Para ela ficar mais bonitinha. Ou você faz isso manualmente aqui no ajustar também. Onde tem brilho, contraste. Aí é você mexendo de acordo com a sua preferência. Mas aí só nisso você fez um vídeo com legenda em minutos, né? Então outra coisa que você tem aqui também de vantagem é... Esse vídeo ele está na vertical, né? Mas para o feed do Instagram, por exemplo, o ideal é um por um. Então você consegue vir aqui, né? Você clica fora dele do texto também, né? E aí você vem aqui em formato. E aí você tem outros formatos. Então um por um. Tá vendo? Aí agora você pode clicar em cima do vídeo. E aumentar ele com os dois dedos. Igual aumenta uma foto aí no seu celular. Joga para baixo. Joga para cima. Esse é o vídeo que eu gravei para mostrar para vocês como editar vídeo aqui no CapCut. Como colocar legenda. E principalmente como cortar aquela parte que você erra. E aí eu continuo aparecendo. Aí eu esqueci dessa segunda parte, ó. Porque a gente tinha cortado. Aí você faz a mesma coisa. E aí, ó. Eu esqueci de colocar o filtro. Vem aqui, filtro. Eu poderia também colocar, aplicar em todos. Mas venho aqui e tal. Acerto na tela, igual eu fiz no outro, né? Ficou meio diferente. Continuo a partir dessa explicando para você como é que você vai fazer para o seu vídeo ficar profissional. Pronto. Temos um vídeo editado e com legenda, ó. E no formato certo para ir para o feed do Instagram. Cortamos. Colocamos um filtrinho bonitinho. Colocamos legenda. E agora para exportar, você vem aqui nessa setinha no canto superior direito. Exportar. E pronto. Vai estar na galeria do seu celular pronto para você postar tudo direitinho da forma que você fez. Você pode mandar pelo zap também, já postar direto pelo programa. Ou simplesmente você vai depois e seleciona na galeria do seu celular. Gostou, gente? Viu como é fácil você editar um vídeo usando o aplicativo gratuito. E que fica bonitinho. Você consegue escolher formato, consegue colocar legenda, consegue cortar, consegue colocar transição. Se você gravar o seu vídeo em um fundo, por exemplo, branco, com camiseta de outra cor que dê contraste. Você consegue até remover o fundo desse vídeo e colocar outra coisa nele. O capcut é incrível para isso. Por isso, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Que eu tenha conseguido te ajudar com essa dor de editar vídeos. Essa dificuldade que algumas pessoas têm para editar vídeo. E você consiga daqui para frente fazer isso diretamente no seu celular. E por conta disso, sem querer cobrar, deixa seu like aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Que nas próximas semanas a gente vai ter mais aulas como essa. Tela. Para você simplesmente repetir passos. E poder evoluir na sua carreira política nas redes sociais. Então é isso, espero você na semana que vem e tchau.